Fala meu lindo, minha linda, tudo bem? Vocês estão aí ainda, que dói? Ô lindos, que bom que você tá aí. Eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Eu tenho certeza que vai ser bênção pra sua vida, pra sua casa. Se você ainda não é inscrito no canal... Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Manda no grupo da família aqui da briga, entendeu? Mesmo se for como indireta, mas manda. Faz essa mensagem de chegar mais longe, quanto mais longe, melhor. Nós queremos muito chegar na marca de 10 milhões de pessoas aqui no canal. Eu sei que é muito. Você crê? Você crê aí? Tá? Nós já estamos perto dos 8 milhões. Falta pouco. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Manda pra todo mundo. E vamos pra mensagem. Você tem na sua casa um quartinho pra colocar bagunça? Sim. Aquele que quando a visita chega se tranca desesperadamente pra que a pessoa não veja a verdade sobre você. Tava tudo muito revirado. E aí alguém chega, você está jogando tudo pra dentro daquele quarto. Tranca a porta. E a pessoa diz, nossa, que organização. Quase todos nós temos na nossa casa um quarto de bagunça. E muitos de nós temos um aqui dentro. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Esse que é o livro da sabedoria. Traz um texto que nos dá noção dos afluentes da nossa alma, sabe? Da onde vem as falas, as nossas ações e reações. O texto diz, Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu quero que você grave isso e nunca mais esqueça. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração. Se você lê provérbios durante o mês, você vai lê-lo em 31 dias, exatamente dentro do time do mês. E então, você vai fazer um devocional de sabedoria. E logo no começo, no capítulo 4, você vai entender que aqui está em uma posição de destaque. Você deve guardar tudo, mas sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração. Aqui. Guarde. Porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o que você fala, o que você faz, ou como você vive, é daqui. Sai daqui. Então, reações amargas, não espere um coração doce por trás. É um coração amargo. Reações odiosas, carregadas de peso, não espere um coração leve por trás. Porque o segredo não está na fala, está no propulsor dela, está aqui. Entende? Então, quando você olha para um texto como esse, e olha para você, você começa a entender que algumas coisas que você faz agora, você não fazia antes. E que às vezes, algumas maneiras que você reage agora, não era como você gostaria de reagir, ou ser. mas, mas, de repente, quando você menos espera, você explode aonde não deveria explodir, você fala o que talvez antes não falaria, você reage de uma forma que jamais gostaria de reagir, mas, quando você vê, você está assim. É um problema grave isso. Porque, às vezes, nós olhamos de maneira rápida para dentro de nós, e não encontramos o porquê disso. Não encontramos a razão. E, a gente diz, poxa, mas parece que está tudo tão bem, e porquê que eu estou assim? É um hormônio. E, alguém diz, é a TPM. E, às vezes, não é a TPM que tem transformado você nessa megera que você é. Ah, e você acha que não tem TPM masculino? Não, existem corações feridos reagindo à vida, todos os dias. Eu estou ouvindo, alguns dias atrás, alguém falando que uma, que um quarto de bagunça é essencial ter na casa. Que todo mundo na casa tem que ter um lugar rápido, para esconder as coisas, para ser uma fuga. Porque, de repente, chega uma visita inesperada, então, é bom ter um cantinho, onde você abre a porta, coloca ali dentro, tranca a porta, e ninguém vê. Você pode receber qualquer pessoa, a qualquer hora, porque, é rápido esconder ali dentro, e você esconde, fecha a porta, e eu estou ouvindo isso, e, eu acho que eu tenho um pouco de problema na cabeça. Eu estou ouvindo isso, e estou concordando. Nossa, é verdade? Eu estou em uma fase de projeto, então, me fez muito sentido aquilo. Esconde tudo, tranca, coloca, guarda aqui, esconde, fecha a gaveta, fecha a porta, e ninguém vê. E aí, eu, parei um pouco, e entendi uma coisa pela palavra. Na nossa alma, existem vários cômodos. No nosso espírito, existe um só cômodo. E ele precisa ser habitado por Jesus. mas, na nossa alma, existem centenas de cômodos. As emoções, elas se dividem, cada um entra no lugar, uma está no quarto, outra está na sala. Existem lugares de destaque, que a gente conta, que a gente mostra, mas tem aquelas que nós escondemos. E é dentro dessa perspectiva, que hoje nós olhamos para a realidade das pessoas, e nós olhamos o quão amargas as pessoas estão, e com reativas, e às vezes quanto ódio. E você diz, o que está acontecendo? Bom, é porque pessoas fizeram quartos de bagunça, e nunca mais voltaram para tirá-las de lá. Criaram cômodos para algumas emoções, trancaram a porta e perderam a chave, e nunca mais voltaram para abrir e tirá-las de lá. Mas daí chega um dia, que aquilo que estava escondido por trás da porta, tem cheiro. E o cheiro não respeita portas, o cheiro passa por baixo. E quando você vê, o quarto da bagunça, deu um cheiro tão forte, que agora na sala você sente, e que agora no quarto, nem paz para dormir você tem, porque o cheirinho do quarto, da bagunça, invadiu o quarto, aonde era para você descansar, agora tem um cheiro forte, que não te deixa pegar no sono. Agora, você perdeu o apetite, porque o cheirinho chegou na cozinha, e aonde você sentava e conseguia comer bem, agora te falta fome, porque o cheirinho chegou lá. Mas o cheiro não está na cozinha, o cheiro não está no quarto, o cheiro não está na sala, o cheiro está no quarto que você trancou, e deixou lá dentro. Ah, que loucura. Eu amo a palavra, porque, quando a Bíblia diz, que do nosso coração, são as saídas da vida, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, do todo o que você é, de tudo o que você armazena, de tudo o que você carrega, de todos os sentimentos que você nutre, e dali, saem, as coisas da vida, as decisões, as falas. Então, quando você observa, que alguém que foi, iludido, por uma vida amorosa, bandida, não consegue mais se relacionar com ninguém, porque aquilo ainda machuca ela, sabe porquê? Porque não foi tirada de casa, foi escondida num quarto, pra ninguém ver. Não foi expulsa, não, foi guardada. Quantos traumas, quantas realidades, hoje, quando falamos que um Deus, que é real e verdadeiro, é Pai, algumas pessoas arrepiam, e não querem, porque a figura do Pai, é uma figura controversa, sabe porquê? Porque escondeu essa dor, no quartinho de bagunça, não está na sala, não está no quarto, mas ainda está lá dentro, não foi tirada de casa. E é por isso, que nós vivemos os reflexos, de uma geração, às vezes emocionalmente, desequilibrada, parece que não tem amor, e quando você pergunta, para essa pessoa, se está tudo bem, ela diz, sim, está, a casa está limpa, quando você pergunta, para alguém que tem dificuldade, de perdoar, você diz, você está, você precisa perdoar alguém? Ela diz, não, eu, eu não devo nada para ninguém, porque a casa está limpa, mas o quarto de bagunça, está cheio, e aí você diz, você tem que se resolver, e a pessoa diz, eu não preciso, porque a casa está limpa, mas o quarto de bagunça, está lotado, então, quando a palavra, me faz entender, que daqui procedem, as saídas da vida, eu preciso entrar aqui dentro, cômodo por cômodo, abrir, olhar, abrir, olhar, abrir, olhar, não varre para baixo do tapete, levanta o tapete, puxa, joga para fora de casa, coloca no lixo, espera o carro do lixo passar, e quando ele for embora, aí você está limpo de verdade, a casa está organizada, e está tudo certo, dá para receber visita, sabe qual é a parada? A gente está tentando tocar a vida, com o quarto da bagunça, abarrotado de coisa, a gente está tentando viver, como se nada tivesse acontecido, e a gente está seguindo, de trauma em trauma, de causa em causa, de luta em luta, e nada se resolve, o luto não é vivido, e a gente só vai escondendo, 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 e quando a gente vê o quarto da bagunça, está atolado de coisa, a gente não vê a bagunça, mas o cheiro dela, incomoda todas as outras partes da casa, a gente passa desapercebido, semanas e semanas, mas a gente não consegue mais orar, porque o nosso lugar de oração, tem o cheiro do quarto de bagunça, a gente quer nutrir uma vida com Deus, mas a nossa alma está intoxicada, e se você soubesse que a Bíblia diz, que quando eu trato a minha esposa, de maneira diferente do que a Bíblia diz, as minhas orações são interrompidas, se resolva-lhe, o meu príncipe, minha princesa, olha para dentro do teu coração, vai de cômodo em cômodo, identifica onde está a bagunça, e ao invés de escondê-la, alocá-la, tira-la de dentro, joga para fora, expulsa de uma vez por todas, seja a trauma, seja a falta de perdão, manda para fora, mas não esconde, porque você pode até esconder dos teus olhos, mas o cheiro vai te incomodar, e as tuas reações serão medidas pelo cheiro que sentes, mas não pelo aquilo que você não vê, tira fora, está na hora de nós, começarmos uma faxina, é isso, eu já, uma vez fui pregar sobre perdão, e como Deus é bom em pegar a gente na curva irmão, eu fui pregar sobre perdão, e eu estava cheio de mensagem, uau, que palavra, e o problema é que quando a gente prega, a mensagem não vai direto em vocês, ela bate aqui, ela não bate de leve, ela bate de cheio, e eu estou pregando bem lindamente, você precisa perdoar, nossa que lindo, você precisa liberar o perdão, uau, que palavras lindas e doces, que quanta humildade desse menino, dizendo que tem que virar a face, e eu estou falando lindamente, você tem que perdoar, olha José, os irmãos vieram abraçados, e ele perdoou, uau, que lindo, você tem que perdoar também, enquanto eu falava, o Espírito Santo falou, vim, e você bebê, aí eu, mas eu não tenho ninguém para perdoar, porque a mágoa não estava na sala, a mágoa não estava no quarto, a mágoa não estava na cozinha, estava no quartinho de bagunça, bem escondido, eu esqueci, mas o cheiro ainda rondava a casa, dias daquele que antecederam a gravação, eu encontrei a pessoa que eu estava nutrindo raiva, e eu escondia na quartinho da bagunça, como se nada fosse nada, eu encontrei ele no aeroporto, olhei para ele, e fiz uma oração, Deus que ele não me veja, quem nunca nem amigos, Deus que ele não me veja, olha que lindo, ele perdoou, e eu entrei no avião, um agente secreto, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja, por que você não quer que ele veja, não sei, não tenho nada contra ele, só não quero que ele me veja, é que dentro do quarto da bagunça, tinha um episódio, ao qual aquele rapaz, me humilhou profundamente, e eu havia dito, que tinha perdoado, mas o restinho da sujeira que ficou, ao invés de eu lançar fora, eu guardei, escondi, e estava fingindo, que nada era nada, olha que bonitão, eu falando de perdão, com o quarto cheio de raiva, entende, é sobre isso, é sobre olhar, e examinar de verdade, o nosso espírito, a nossa alma, e entender o que está acontecendo, sabe, por que você não consegue, se relacionar, será que não tem algum relacionamento, escondido, dentro do quarto da bagunça, por que você olha, para as pessoas, com esse olhar, será que alguém, não feriu tanto os teus olhos, e você diz que já curou, mas ainda no quarto da bagunça, tem essas dores, armazenadas, será que a tua, experiência com Deus, em uma, determinada igreja, porque foi prejudicada, não afetou toda a sua visão, sobre Deus, e você disse, que está tudo bem, mas não consegue, mais ter comunhão, por conta daquilo, que está escondido, no quarto da bagunça, pois é, esse é o problema, de ter o quarto da bagunça, é porque, a gente sempre, vai ter uma baguncinha, para esconder, a gente sempre, vai ter, sabe o que, que é o gostoso da vida, é continuar, lendo provérbios, porque provérbios, diz que, não devemos, deixar o sol, se pôr, sobre a nossa ira, eu acho maravilhoso isso, sabe o que a Bíblia está dizendo, irmão, tu pode fechar o pau, com a tua mulher, mas você não vai dormir de mal, não tem sala, para dormir, lindão, vai ter que dormir, de conchinha, vai ter que abraçar, ah, mas eu vou ter que pedir perdão, pois então, bebê, resolva, porque só não pede perdão, quem tem quarto de bagunça, para esconder, agora, quando você tira, todos esses subterfúgios, você é obrigado a resolver, irmão, eu sou de um jeito, que eu não consigo, mais não resolver as coisas, eu faço, eu sou, eu sou morcudo, irmão, eu, eu parece que não, eu parece que sim, não sei, mas eu, eu sou meio do mal, às vezes, quando vejo, eu falei, eu não sei, eu não consigo, sabe, às vezes, falei, eu sempre digo, que eu não sirvo, para ser pastor, pastor, porque pastor, tem que aconselhar, tem que ter, tem que ser cheio de dedo, eu fui aconselhar, uma pessoa, essa semana, eu chamei ele de jumento, porque eu fiquei irritado, é verdade, é verdade, eu falei, rapaz, para de ser jumento, porque eu, 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 porque ele é um jumento, o que ele está fazendo, bom, a Bíblia diz, que não devemos deixar o sócio, pôr sobre a ira, então, É óbvio que eu falei, irmão Põe mal, relaxa Você é meio jumento só Então Se você fazer o mal a alguém Pensa perdão Sabe? Se você falar demais Coloca o rabinho entre as pernas E diz que você falou demais Porque senão Ou é você que armazena Ou você joga bagunça na casa dos outros Para eles armazenarem Meu conselho é Faça uma faxina Entra e olha as tuas emoções Cômodo por cômodo Como se fosse uma casa Entra no quarto, olha Vê debaixo do tapete Entra no outro cômodo Entra na cozinha Abre armários Vê debaixo do armário Parece bobo, mas Não deixa de observar o quartinho da bagunça E se ele ainda existir Dê um destino diferente para ele Transforma em um office Em um escritório Para que você não tenha Nada dentro de você Para esconder sentimentos Que precisam ser resolvidos Porque no fim Você pode até não ver o quarto da bagunça Mas o cheiro dele afeta todos os outros cômodos Você pode até pensar que está tudo bem Mas se tiver qualquer coisa errada dentro de você E você não resolver Quando você menos esperar Você vai ser o reflexo daquilo que te machucou E é isso Ou você sara Ou você vive refém da enfermidade Mesmo não vendo que ela é real Então É tão simples viver É a gente que está cheio de mania Para dar jeitinho na nossa história Não, está tudo bem Não, está tudo bem Para Não, eu já perdoei Cala a boca Não, não perdoe coisa nenhuma Olha aí Está vendo Cala a boca, irmão Perdoa nada Ainda está todo cheio de Ai, não quero que nunca mais me veja Não, perdoa Para Para com isso Ai, não, está tudo bem Não consegue dormir de raiva da pessoa Cala a boca, irmão Vigia Eu sei disso Eu, eu, esse dia fechei o tempo com uma pessoa, irmão E eu Nossa, ele tem que me pedir perdão Fui dormir Acordava de madrugada dando soco no homem, irmão Um sonho na cabeça Porque na minha cabeça Estava tudo resolvido Mas aqui dentro Tinha coisa sendo colocada Escondida no quartinho da bagunça Para que no outro dia Eu continuasse sentindo a dor Que devia ter acabado Você está entendendo Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente acumula Aquilo que deveria ser jogado fora A gente transforma o nosso coração Numa lata de lixo Tome cuidado Para não transformar o teu coração Numa lata de lixo Entenda Que se não tem bom cheiro Se não tem boa aparência Se vai afetar outros Cômodos Áreas da sua vida Joga fora Mas não joga fora Para reciclar e fazer de novo Joga fora Para nunca mais ver Manda embora Não dá mais para reutilizar Esse tipo de sentimento Manda embora Chega, chega Agora você vai ter que viver Algo novo Porque enquanto aquilo Que devia ter sido jogado fora Continuar sendo reciclado E tentado E sentimentos Que deveriam ter sido tirados Você vai sempre ser refém De resquícios Daquilo que tinha que ter sido Estirpado da tua vida Faz tempo É tão simples Vida Se resolve No dia a dia É isso Brigou Pede perdão Fez ruim Fez alguma coisa ruim Te machucou Faz na pessoa Fala assim Irmão Eu estou com raiva de você Eu estou com vontade De dar um soco Se eu não fosse evangélico Eu te dava Mas eu quero que Você saiba Eu te perdoo Porque na verdade Na vida Se você brigar Para ter razão Você nunca vai ter A gente só tem paz Quando a gente aceita Perder a razão Por incrível que pareça Dá ruim Dá raiva na gente Porque a gente quer ter razão E tudo Mas como é bom A gente fazer papel De todas as vezes Papelzinho de bobo Sabe Finge que não é nada Finge que não é com você Se finge de louco Olha que conselho Maravilhoso Se finge de louco Finge que não é contigo Finge que não é pra você Sabe Deixa falar Deixa fazer confusão Finge que não é com você Porque daí o teu coração Tem paz Você consegue dormir Você consegue viver Quem alimenta o ódio Vive cheio de ódio Quem deixa o ódio Passar desapercebido Vive paz Tranquilidade Coloca a cabeça no travesseiro E dorme Que delícia Que coisa boa Deixa o pau fechar Irmão Vai ser feliz Alguém chama isso De bênção da ignorância Ignorância é aquilo Que você não sabe Eu digo que é melhor Se fingir de louco mesmo Você até sabe Mas faz assim Não, não é comigo não Todo dia tem alguém Me dando indireto na internet Todo dia Alguém falando do jeito Que eu prego Do que eu prego As pessoas me mandam Olha o que estão falando de você Aí eu respondo Não Não é sobre mim não É É É sobre mim Mas é bem melhor Eu fingir que não é É bem melhor Aí eu continuo fazendo igual Não altero a minha essência E continua dando certo As pessoas continuam sendo abençoadas O nome de Jesus Segue sendo glorificado Mas tudo bem Entendeu? É melhor É melhor É melhor Ah, mas é Não é pra mim Não, mas ele falou teu nome Deve ser outro Dave Porque agora tem mais Dave, irmão Descobri que tem um monte de Dave Nascendo As mães estão dando nome Pro filho de Dave Leonardo Quer dizer, a minha mãe já errou Agora tem mais Dave Tudo bem, né? Tomara que Deus abençoe Essas crianças Com nome estranho Mas entende Que quando a gente se finge assim Não é comigo Aí a gente não deixa nem Pro guarda bagunça Nem pra outro Qualquer cômodo da casa Aí você vai encontrar a pessoa Porque a vida dá a volta, irmão Aham A vida dá a volta Tem gente que vai falar Mal do ser E um dia vai te ligar Pra pedir dinheiro E seu estado Tem gente que vai criticar O teu jeito E quando mesmo esperar Vai estar fazendo Igual Porque na verdade Ele nunca falou mal de você Ele sempre quis ser você E isso não é uma indireta Eu já estou falando Pra você entender Que isso é a vida real Nem tudo dá pra levar Ferro e fogo Se doeu Tem que resolver E se não resolver Tem que entrar Dando chute Na porta Da casa Do quartinho Da bagunça O portão com C Ai perdi a chave Irmão Chega com os dois pés Pá Manda mensagem Pra pessoa agora Não espera nem acabar Fala assim ó Eu fiz coisa errada Quer te pedir perdão Fui idiota mesmo Mas acabou Amém Te amo Resolve Se finge Sabe assim irmão Finge de louco mesmo Mas vai pra cima Entra com os dois pés Pá Ah me preferiram Liga pra pessoa Fala assim irmão Tá tudo resolvido A pessoa nem sabe Se você tá com raiva Ela fala assim Não mas tá tudo resolvido Mesmo assim Eu quero falar Que eu tava com muita raiva Do seu Eu escondi isso Eu fingi que tava tudo bem Mas na verdade Eu não aguentava Ver a tua cara Eu tenho raiva de você Mas agora não tenho mais Tá sarado Entendeu? Arregaça com a porta Do quarto de bagunça Tira tudo pra fora Joga jato d'água Assim ó E deixa o sangue de Jesus Permear as paredes Da tua casa Guardar as tuas emoções Curar a tua alma Pra poder você viver E seguir em frente Ah linda Porque tem uma parada Quarto de bagunça A gente esconde de todo mundo A gente só não esconde De duas pessoas Eu termino aqui Grava o que eu vou te dizer Lindo Quarto da bagunça A gente só consegue esconder Quer dizer Vamos de novo Quarto da bagunça Você esconde de todo mundo Menos de duas pessoas A primeira é você Você pode até fingir que não tem Mas você sabe que tem Você pode até achar Que tá tudo certo Mas você sabe Que tá tudo errado Você pode até Dar uma de bobinho De João sem braço Mas você sabe Que tem um quartinho Que tem que ser limpo Lavado com jato Poclorito Diabo verde Acho que tem um negócio Que é esse Não é tenso Quando é muito sujo Tem que colocar esse tal Do inimigo verde Fiz uma propaganda aí Faz um pix Você pode esconder de todo mundo Você esconde Da visita Do pai Da mãe Do cônjuge Mas de você Não dá E a segunda pessoa Irmão Ah você sabe Você não é bobo É dele É de Jesus Irmão Jesus tá olhando pra você Assim Se quer morar nessa casa Mas com esse quartinho De bagunça Eu não vou conseguir Eu quero entrar aí dentro Fazer a maior reforma Da história Mas enquanto esse quartinho Estiver aí Eu não vou entrar Aí você fala assim Entra na minha casa E Jesus Eu até vou entrar Mas vou arregaçar Com o quarto de bagunça Não tento esconder do projeto Se ele é o autor principal Que conhece a obra Por completo Entendeu bebê Ou você é esvazia Pra deixar ele entrar Ou sempre vai estar Pela metade Aquele que podia Dominar você Por completo Ô Jesus Ah meu Deus O senhor é maravilhoso O senhor abriu Os nossos olhos Senhor agora Tem gente aqui E que tá vendo o vídeo Que tá falando assim Eu chamava de Home office E agora descobri Que é o quarto da bagunça Ah Jesus Eu vou limpar Diga pro senhor aí Eu vou limpar Jesus Eu vou passar Pano Vou colocar produto No chão De limpeza Multiação Ah Jesus Vou deixar limpinho Senhor Porque eu Na verdade Eu quero que o senhor Não more nessa casa Eu quero que o senhor Controle essa casa Jesus E se for pra viver Tem que ser pra viver bem E pra glória do teu nome Levinho Dormir Colocar o cabecinho No travesseiro E dormir bem Acordar feliz Porque se tirar O meu apetite O meu sono Jesus Ah não Eu vou limpar Porque eu não quero viver Preso a uma emoção Que tinha que ter sido Jogada fora Em nome de Jesus Amém 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 Amém